E aí galera, e aí galera, olha lá, olha lá, olha lá, atleticano, vai virar atleticano ainda, vai virar atleticano ainda, aí ó, 120 gramas, vou mostrar vocês o tamanho da letra, espera aí que a câmera está suja, espera aí que a câmera está suja, melhorou, melhor puxar que o GTO tem, olha o arzinho, olha o arzinho, amassada, Tamanho da fonte, 4 pontos, Olha o registro, Esses artes finalistas é doido, olha aí, olha o tamanho da fonte, tem que internar as artes finalistas, não tem não, tem uns que é meio doido, Olha, 160, hein, caloroso, caloroso, Aí galera, olha, a visão do imprensor é essa aí, não dá para ver não, Não vai, o meu celular é o melhor do mundo aí, Ah, dá também, olha lá, olha lá, Não dá não, Não dá não, Olha aí galera, olha, 120 gramas, 3 por 0, Olha essa, Essa é a sacanagem, essa é a sacanagem, essa é a sacanagem, tem as duas do lado da outra, Aí é a sacanagem, olha, O Luiz pediu para comprar uma lupa para ele ficar cego, Vamos ver agora, Ó, Gordeu, hein, Ó, Gordeu, vamos na outra agora, Não deu, olha lá, É, celular é bravo, filho, Ó, Tem a visão do imprensor aí, ó, E essa lupa aí? Vamos colocar uma lupa dentro da outra, Vamos colocar uma lupa dentro da outra, hein, Para você que está ficando cego, Não vai ver nada não, Passa em daca não, Nóis, Nóis, que é boa, senhor, E aí, que lupão, ó, Essa é a visão que o imprensor tem, hein, Olha o registro lá, ó, Nóis, que tá boa, minhoca, é essa aí, meu filho, Olha lá, E aí, tá perto, né, Não, Olha lá, Por que você não tá usando essa aqui? Ó, muito pior, Se fosse eu dar acesso aqui, lá, De longe, né? Aí eu vou pôr papel aonde? Aqui não tem quatro, Eu tô maluco, Não tem lugar que pôr papel, né, Ó, Bateu capa agora, hein, Bé na mergaceira essa virada, Comprar um galpão, Clarice, vão jogar quinhentos quanto? Na merda? Eu e o Luís, nós fizemos um bolão de quinhentos real, Quem quer entrar no bolão aí? Ó, Tá, galera, ó, Tem diferença, né? Acho que tá matando a pau, hein? É, não tá nada Põe, filma, Ficora e filma aqui, Hã? Filma aqui direto Vê lá, ó, vê, ó, vê, ó Embaçado Ó, mesmo da mão, hein? Tem que encostar mais aqui, hein? Mais na luta Não, mas essa lupa aqui tá... Não valeu nada, não, pra você ver, ó Ó Tá batalha Tá, liberou, hein? Não, mas essa lupa aqui tá... É melhor pegar o celular Tá doido, 10 minutos de lupa? Valeu, galera, que a prima volta, hein? Comarela não é volta, hein? Tchau, tchau, tchau